Se é uma coisa que o brasileiro não abre mão é de comer, né? Festa, carnaval e comida sempre foram uma das coisas que o brasileiro sempre deu muito valor e principalmente sempre gostou que fosse de qualidade. E é uma realidade, né gente? Uma coisa que o brasileiro não abre mão é de uma comida com qualidade e com sabor. E é por esse motivo que eu vim aqui hoje falar com vocês. Eu venho aqui apresentar pra vocês uma empresa que está fazendo um maior sucesso no sul da Inglaterra, trabalhando com salgadinhos de qualidade pra vocês brasileiros que estão assistindo esse vídeo. Eu venho apresentar pra vocês a Come Come Brazilian Snacks. Quando eu digo apresentar, claro que eu estou sendo prático, né gente? Porque muita gente que está vendo esse vídeo com certeza já conhece e já deve ter utilizado os serviços dessa empresa nesse exato momento. E falando um pouquinho da Andresa Gardini que já está aqui na Inglaterra há mais de 8 anos e que começou esse trabalho pra aumento da renda familiar. E como você brasileiro sabe, muitos brasileiros acabam fazendo isso. Esse trabalho de brincadeira se tornou o empreendimento no dia de hoje. A Andresa Gardini hoje trabalha firme com a sua família pra garantir a qualidade do produto que hoje aqui no sul da Inglaterra é o maior sucesso. Isso é pra alegrar a vida de todos os brasileiros que estão assistindo esse vídeo. Se você mora aqui na região de Bristol, tanto no Swindon como em Bar, Somerset, e você ainda não provou os salgadinhos da Come Come Brazilian Snacks, eu não sei o porquê que você está ainda perdendo tempo. E uma coisa que eu posso dizer com certeza, você consegue sentir a qualidade no tempero. A Andresa trabalha com qualidade e amor quando faz tanto os salgadinhos como os docinhos que ela oferece pra vocês. E pra facilitar vocês, gente, aqui tem de tudo. Se você quiser pronta entrega, se você quiser ir buscar, se você mora na região de Bristol, eles podem me entregar pra vocês em até uma hora. Isso mesmo, hein? Em uma hora você pode ter os salgadinhos fritinhos na sua mesa pra alegrar os convidados ou a festa que você está fazendo. Eles não oferecem só os salgadinhos, eles podem criar toda a sua festa. Isso mesmo, pra você que está pensando em fazer uma festa de aniversário, eu cheguei literalmente pra salvar a sua pele. A Come Come Brazilian Snacks está pronta pra preparar a melhor festa do mundo só pra vocês. Então, gente, como eu estou dizendo pra vocês, não percam seu tempo mais. Não existe mais estresse, não existe mais trabalho na cozinha. A partir de agora, quando você quiser comer um salgadinho delicioso, quando você precisar fazer uma festa assim, como mágica, o nome que você tem que lembrar é simples. Come Come Brazilian Snacks. Eles estão aqui preparados pra transformar a sua festa dos sonhos em realidade. E claro, né, eu podia ficar aqui simplesmente falando pra vocês e não dando aquela dica perfeita, mas não ia ser pérolas do Ricardo se eu não fizesse isso. Eu vou colocar aqui pra vocês a todos os detalhes da Come Come Brazilian Snacks pra que depois desse vídeo vocês possam já já ligar e fazer a sua reserva. Como eu disse a vocês, eles oferecem salgados, doces, eles oferecem a sua festa, eles oferecem qualidade. Não perca tempo e entre em contato com essa companhia que vai, com certeza, fazer você mudar totalmente a sua ideia sobre salgadinho. Come Come Brazilian Snacks é a empresa que está fazendo sucesso total aqui no sul da Inglaterra. A pergunta que eu tenho a você é, você vai querer fazer sucesso também com seus convidados? Porque se a resposta é sim, a resposta pra você é Come Come Brazilian Snacks. E claro, né, galera, se você precisar de mais informações sobre essa empresa maravilhosa e quiser falar com o Ricardo, não se preocupe, está aí também, no meu Instagram, onde você pode entrar em contato comigo diretamente e eu posso passar toda a informação que você necessita sobre essa empresa fabulosa. Eu recomendo 100%, pois na minha mesa os únicos salgados que entram é o da Come Come Brazilian Snacks. Agora, você tem que experimentar pra ter a sua própria opinião. Não perca tempo e entre em contato hoje mesmo com a Andressa e eu tenho a certeza que a sua opinião vai mudar quando se fala de salgadinhos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham um dia maravilhoso e a gente com certeza se fala no próximo vídeo que, ó, está chegando daqui a pouco. Beijo, tchau! 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 Obrigado.